Depois de cercar a Praça da Sé para reforçar a segurança no centro da capital paulista, a Prefeitura vai aumentar o número de policiais da Operação Delegada, em que agentes podem trabalhar para o município durante suas folgas. Algumas pessoas ainda se arriscam a pegar o celular na mão ao caminhar pelo centro da capital. A maioria deixa bem guardado no bolso ou nem sai de casa com o aparelho com medo de assalto. Eu moro aqui na liberdade, mas tem assalto toda hora, toda hora. Não pode nem andar na rua com bolsa boa, porque os ladrões roubam. O celular tem que andar com o celular ruim, olha lá. Olha, eu venho aqui e não trago nada, nada, eu deixo tudo. A única coisa que eu trago é o cartão do banco. Eu sou assustado, estava comentando com o meu amigo aqui, eu sou assustado de andar no centro. Dados da Secretaria de Segurança Pública apontam que a Polícia Militar atendeu chamados para 48 furtos e 43 roubos na área, só na primeira semana de abril. No mesmo período, foram presas em flagrante 18 pessoas por furto e 8 por roubo. Com o aumento do policiamento, eu acho que os caras ficam um pouco mais inibidos, né? Sempre aumentando mais a segurança é melhor, para todo mundo. Não estou bobeado, eu não ando com o celular aqui, eu ando com o celular no bolso, sempre tomando os devidos cuidados, né? Primeiro tem, mas atualmente está melhor um pouquinho, entendeu? Porque recentemente teve operações e melhorou um pouco a situação aqui. A operação delegada é realizada por meio de um convênio entre a Prefeitura de São Paulo e o Governo do Estado. 1.200 policiais militares vão poder se cadastrar voluntariamente. Eles receberão diárias pagas pelo município e ficarão responsáveis por fazer patrulhamento da região central. Ontem, o local já contou com o reforço de pelo menos 440 p.m. em folga. Atualmente, nós temos dois horários, dois turnos, aliás, da atividade delegada, né? Aqui no Centro Velho, nós temos o turno que se inicia às 9h45, vai até às 17h45 e temos o horário das 14h até às 22h. Acaba abrangendo um período bem extenso, inclusive nós temos um pico aí que junta os dois turnos, né? Do efetivo, então acaba somando dois efetivos aí que acaba dando um suporte maior pra gente aqui nas operações e nas abordagens aqui na Praça da Sé. À medida que as vagas forem preenchidas, a Prefeitura vai distribuir os agentes em seis pontos. Praça da Sé, Avenida Paulista, Praça do Patriarca, Praça da República, Largo do Aroche e Avenida 23 de Maio. Então a ideia é distribuir aqui, nesses locais, esse novo grupo de policiais. Só também uma complementação, as vagas estão sendo abertas a partir de agora, é pura adesão, então vai depender aí da inscrição dos policiais, depois da distribuição em escala de serviço. Então esse efetivo deve chegar mais ou menos daqui a um mês, aí a população vai sentir, né? Essa nova leva de policiais trabalhando na atividade delegada em São Paulo. Na semana passada, a gestão municipal cercou a Praça da Sé com grades móveis, como medida de segurança e zeladoria. Mas eu acho que em breve a ideia é tirar depois todas as grades novamente e deixar a praça livre pra todos. Aí sim, com o efetivo também da atividade delegada, da Guarda Civil Metropolitana, nos ajudando ali a manter a praça em ordem. Legenda Adriana Zanotto